Oi gente, boa noite. Eu me chamo Thaís do Ateliê Mimos da Tatá e eu vim trazer aqui essas três dicasinhas bem rapidinhas, tá? De lembrancinha, tem uma fazendinha pra você estar fazendo com os cortadores que vocês têm em casa, tá? Vai adaptando e fazendo com o que você tem em casa. Esse aqui eu já completei a das encomendas, tá? A quantidade certa que a cliente pediu, então eu vou só falar como foi que eu fiz. Eu peguei o cortador de número 5 da Bluestar, cortei um círculo, coloquei aqui, que já foi o tamanho certinho, depois eu vim com o cortador oval, que é o segundo, tá? De cima pra baixo, cortei duas orelhinhas, dei esse formatozinho aqui e encaixei aqui. Vim com outro pequenininho, tá? Cortei o focinho, furei e coloquei aqui os olhinhos, tá? Que é da sua preferência e finalizei o do porquinho. Agora eu vou fazer junto com vocês o da vaquinha e o da ovelhinha, tá? Vamos começar pelo da ovelhinha. A gente vai pegar a massa na cor branca, régua de 3 milímetros, tá? Todos os acessórios que eu estiver usando nessa live, você encontra no site www.artesdag.com.br, tá? É a minha parceira. Lembrando que enviamos com frete fixo no valor de R$13,00 pra qualquer lugar do Brasil. Basta você estar colocando lá a opção frete e combinar, tá? Então a gente pega a régua de 3 milímetros, deixa eu tirar esse resto de massa que ficou aqui. Régua de 3 milímetros, abrimos a massa aqui, tá? A gente vem aqui, ó, corta o círculo, depois a gente vem com a cola instantânea Tec Bond e cola aqui, tá? Eu já deixei dois prontos pra facilitar. Uma dica que eu dou a vocês, pra massa não estar descolando daqui da caixinha depois de seca, você vem com estilete e arranha toda a caixinha, tá vendo que tá toda arranhada? Isso facilita, tá? Pra quando a massa secar, não tá descolando daí. Então deixa eu estar guardando essa massa que eu não vou estar usando agora e vamos pra nossa ovelhinha. É essa daqui. A gente vai pegar a caixinha que eu já deixei pronta, vamos pegar o cortador de nuvem, o cortador oval, que esse aqui é o quarto, tá? De cima pra baixo e o cortador oval, o dois, de cima pra baixo. Então, a gente vai pegar aqui agora a massa na cor pele, régua de 3 milímetros, tá? Deixa eu abrir aqui essa massa. Minha massa tá pegando um pouco, então deixa eu passar um pouco de óleo aqui. Então a gente vem com a régua, abre a nossa massa. A gente vem agora com o cortador oval, ó. A gente corta ele aqui, retira aqui embaixo. Então a gente dá uma leve achatadinha, fica assim, tá vendo? A gente vem, coloca aqui na nossa latinha, pra passar um pouco de cola aqui. Deixa eu espalhar. Então a gente vem, coloca aqui o nosso... vai ser o rostinho da nossa ovelhinha. Eu já tenho deixado o narizinho, acabei de pegar o narizinho que eu deixei pronto. Ó, agora a gente vai pegar e vamos fazer o cabelo dela com esse cortador de nuvem aqui da Bluestar, o pequeno, tá? Então a gente corta aqui, retira. Deixa a massa aqui. E a gente vai cortar duas pontinhas só aqui, ó. Só um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Então a gente vem aqui, ó, e ajeita onde a gente cortou. E agora a gente vem achatando pra ficar mais gordinho esse cabelinho, tá? E ajeitando aqui. A gente vem marcando aqui novamente, ó. E a gente vem ajeitando aqui. Ó, e assim vira o cabelo da ovelhinha. Então a gente vem com um pouquinho de cola aqui. Bem pouquinho. Vou deixar aqui reservado. Vou vir com uma massa na cor pele. O cortador oval, tá? O dois, de cima pra baixo. Retiro aqui. Venho aqui, retiro a rebarba. Dou uma leve achatadinha. Aqui, novamente, retiro a rebarba. Uma leve achatadinha. Vou tá colocando aqui. Vou tá colocando outro aqui. Vai ficando meio estranho. Mas daqui a pouco vai ficando bem bonitinho. Ó. A gente agora vem com o cabelinho da nossa ovelhinha. Coloca aqui em cima. Ó como já tá ficando, tá vendo? Agora a gente vem com uns olhinhos adesivos, tá? De sua preferência. Deixa eu ter um fio de cabelo aqui. Deixa eu tirar. A gente vem, alisa novamente. Pronto. Vem com os olhos de sua preferência. Esse aqui é da minha parceira, Fabi Lins, tá? É o código 33, do código 3228, tá? Pra 3268. Ó. Código 3268 pra bola de 30 a 35. Então a gente vem, pega aqui. Coloca aqui na nossa ovelhinha. Ajeita. Pega aquele piloto, tá? Permanente. Vem aqui e faz a sobrancelha. Como a festa é pra menino, eu não vou colocar sírios na ovelha não. Vai ser uma ovelha macho. Ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a massa na cor rosinha, clarinha. A gente tá fazendo o focinho dela, tá? Faz uma bolinha. Aqui, ó. Faz uma bolinha. Da bolinha faz uma coxinha, da coxinha faz um triângulozinho. E fica assim. A gente vem e coloca aqui. Como minha massa tá fresquinha, eu não vou passar cola, tá? Agora a gente vem aqui, ó. Marca. Aquela marquinha que tem aqui. E vem com um marcador de qualquer tamanho que você queira, tá? Eu fiz um. Deixa eu ver onde é que tá o meu. Pra ficar bem pequenininha a boquinha. Oito, eu acabei de fazer um. Deixa eu ver onde foi. Ó, tem. Eu fiz um com canudo, tá? Pra ficar a boquinha bem pequenininha. Então a gente vem aqui, ó. Ajeita. A gente pega agora o corante da Saramanil. Ou qualquer um que você tenha aí, rosinha. E faz aqui assim. E assim ficou a nossa ovelhinha. Olha que lindo, gente. Muito rapidinho. Muito fácil de fazer, tá? Então deixa eu tá colocando aqui. E agora a gente vai pra vaquinha. Toma, a câmera que a senhora me deu. De nada, vai lá. Agora vamos pra vaquinha. Eu não vou recortar porque eu já mostrei como é que faz. Já tá pronto aqui. A gente agora vem com um cortador oval, tá? Esse é o quarto, de cima pra baixo. A gente vem e tira a rebarba. Coloca aqui na nossa vaquinha. Tá bonita essas coisas. Obrigada, amor. Pega o 104 da Condor. Dois furinhos. Vem com o marcador aqui de boquinha no meio. Coloca aqui. Marca a boquinha da nossa vaquinha. Agora a gente vem... Deixa eu dar uma baixadinha. A gente vem agora com os olhinhos adesivos, tá? Código 3268 da Fabi Lins. A gente vem e coloca aqui na nossa vaquinha. Dá uma certa profundidade, tá? Agora a gente vem aqui com a massa na cor branca. Eu já fiz, mas eu vou mostrar pra vocês. Com a régua de 6 milímetros, eu vim, abri a massa, cortei, tá? Com o cortador oval, tá? Esse aqui é o segundo de cima pra baixo. Vim, marquei aqui, ó. Marquei aqui. Vim novamente, marquei aqui. Peguei a tesourinha. Cortei uma pontinha. E cortei a outra pontinha. Vim aqui e fiz assim. Novamente eu vim aqui e fiz assim. Já tô com essas duas orelhinhas aqui sequinhas, tá? Agora a gente vem com a cola. Aqui. A gente tá colocando a nossa orelhinha da nossa vaquinha. Vim aqui e você olha o ladinho que você quer colocar. Coloca aqui, coloca aqui. Direitinho. Agora a gente vem com a massa na cor preta. Pra tá fazendo o chifrinho da nossa vaca e o cabelinho, tá? Ó. A gente vem aqui duas coxinhas. Pra tá fazendo o chifrinho. Não tem medida, tá? É a olho. Aqui, dois. Passa a cola. Vem aqui. E vamos colocar o nosso chifrinho aqui. Um aqui. E o outro aqui. Ó. Tá vendo que bonitinho que tá ficando? Agora a gente vem aqui. Pra tá fazendo o cabelinho da nossa vaca. Uma coxinha. Dá uma achatadinha. Vira pra cima. Ó. E vamos tá colocando aqui o nosso cabelinho. Aí a gente vem, marca o cabelinho. E agora a gente vem com pintacílios, que você também encontra no site da Giovana Alves, tá? Ó. E a gente vem aqui e pinta o cilhozinho da nossa vaquinha. Eu não sou muito bom em pintacílios. Eu não sou muito bom em pintacílios não, tá? Mas esse pintacílios aqui já adianta muito. Ó. E agora... Deixa eu colar aqui. Ó. Ficou com muita cola, não. Vou colocar aqui um pouquinho. Pronto. E agora eu vou vir aqui e vou fazer umas manchinhas na nossa vaquinha, tá? Aleatório, não tem tamanho, que vaquinha não... As manchas são... Não são iguais. Ó. Se vem e faz umas manchinhas na nossa vaquinha. Pinta. Agora a gente vem com o blush, tá? Coloca aqui na nossa vaquinha. Coloca o outro aqui. E assim ficou. A nossa vaquinha e a nossa ovelhinha, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A dica foi bem rapidinho. Muito bonitinho pro tema fazendinha. E a gente faz bem rapidinho, tá bom? Beijo, meus amores. Espero que vocês gostem da dica, tá? Depois eu volto com mais. Um beijo no coração.